Nossa, Olivia, tenho uma fofoca pra te contar, hein? Ai, amiga, me conta logo essa fofoca, adoro fofoca. Sabe a menina que morava aqui na casa 3? Sim. Ela teve que se mudar. Olha o casarão que ela deixou, olha. Nossa, meu Deus. Casão, né? Olha isso. Quem que vai morar nessa casa? Ela é podre de rica quem morava aí. E agora... Muito rico, hein? Olha só esse... Olivia, olha aqui. O caminhão de mudança? Meu Deus, quem será as pessoas ricas que estão morando aí agora? Muito estranho isso daí, hein? Que que é isso? Ai, vamos ficar de olho, claro. Oh, vamos descendo, vamos descendo. A taxa de entrega aí tudo vai ficar 200 reais. Ah, tá bom, moça. Eu já passo pra sua conta, viu? Meu Deus, Olivia, você ouviu isso? Meu Deus, são duas meninas. Acho que é uma mãe e uma filha, Olivia. Claro, são mãe e filhas, né? Mas são bonitas, hein? Vamos olhar mais, hein? Vamos olhar as mudanças delas, né? Será que tem coisa de valor? Ah, eu tenho certeza que tem. Vamos olhar, vamos olhar. É, tá bom então. Olha só, tem a caixa aqui com seus pertences. Eu vou deixar aqui pra vocês. Toma. Obrigada. E foi isso aí. Eu vou me retirar. Com licença. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, de nada. Ai, filha, eu tô tão cansada dessa mudança. Vamos pra casa. Vamos, mãe. Vamos pra casa nova, claro. Ai, meu Deus, até que enfim. Nossa, que essa viagem me matou. Bom, agora vamos guardar nossas coisas, né? Mas olha essa casa magnífica. Sim, eu acho que ela tem até piscina. Ela tem. Tem piscina? Sim. Ai, uau, filha. Agora vamos guardar nossas coisas, né? Sim. Meu Deus, Olivia, você viu o que eu vi, né? Ai, será que se a gente faz algum bolinho, alguma coisa pra mandar pra elas, é? Ai, eu acho boa ideia fazer um bolinho de boas-vindas. Assim é bom a gente já olha a vida delas. Tá bom. Ó, eu faço então. Você fica só observando de longe, tá? Aham, pode deixar. Eu acho que eu vou comprar um. Eu vou falar o que eu fiz. Boa ideia, tá? Vou pra casa. Tchau, Olivia. Só casalem não, viu, Olivia? Tá, querida. Tchau. Nossa, meu Deus. Eu não acredito que já tem gente nova morando aqui, hein? Espero que elas tenham um carro, porque meu carro já tá, ó, velhíssimo. Precisa alguém que me dê carona. Então, eu já vou aproveitar, vou comprar alguma coisa, né? Pra fazer de boas-vindas aqui. E já saber mais da vida dessas meninas. Eu vou comprar uma coisa bem baratinha, um bolo bem barato. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, filha, essa vizinhança é tão quieta, né? Ninguém veio falar com a gente. Bom, amanhã a gente se apresenta, assim a gente já fica conhecendo todo mundo. Sim, mãe. Aí a gente faz boas amizades, né? Com certeza. Tomara que tenha alguma criança, alguma adolescente aqui no bairro, né? Para você fazer amizades também. Sim, mãe. Ai, vamos lá para a sala assistir uma série, uma pipoquinha, filha. Vamos, mãe. Bom, já comprei aqui esse bolo. Na verdade, eu acabei de achar esse daqui. É o mais barato que tem e parece que é gostoso. Então, eu vou levar ele aqui mesmo. Espero que, bom, elas gostem, né? Já quero ser amiga daquela menina lá. Eu não sei o nome. Quer dizer, daquela mulher, né? Porque, bom, tenho que estar sabendo da sua fofoca inteira. Já tenho que espalhar para todo mundo que já tem uma nova moradora. Inclusive, mora na casa que é a mais badalada aqui de Brookhaven, né? Então, tudo bem. Bom, então eu vou entrando aqui. Não vou nem avisar a Olivia, porque eu sei que ela também vai querer fazer alguma coisa. Mas, então, tudo bem. Vamos logo. Ai, será que elas estão aqui, hein? Oi, de casa. Hã? Hã? Ah, oi. Oi, de casa. Eita. Pode entrar. Tudo bem, com licença. Meu nome é Samira e o seu... Ah, o meu é Marlene. Ah, eu sou a vizinha aqui do lado, que mora na casa... Aqui, verde. Ah, você é a vizinha da casa verde? Deixa eu ver a sua casa. Aqui, ó. Casa verde. Ah, tá, aqui do lado. Nossa, eu não tinha nem reparado, menina. Pois é, querida. Minha casa é pequena, viu? Mas não é tão pequena assim, não. Nossa. Mas, enfim. Me trazer um bolinho. Eu que fiz. Ah, que lindo o seu bolo. Pode deixar na mesa. Eu sou. Amém. Aqui, ó. Muito obrigada. Aqui, ó. Pronto. Viu, Samira. De nada. Bom, eu sou a vizinha aqui do lado, sabe? Oi. Oi, criança. Adolescente? É. Ah, qual é o seu nome? Meu nome é Sara. Ah, que legal, hein, Sara. Meu nome é Samira. Olha, SS. O que é esse? Ai, podemos ser ótimas amigas, né? Aham. Ah, com certeza. Mas então, Marlene, eu vim deixar o bolinho aqui também. Eu vim só querer saber mais de vocês, né? Pra ter aquela amizade sincera. Ah, com certeza. Amei que você veio aqui nos dar boas-vindas, né? Ah, é claro. Eu gosto de conhecer a vizinhança, né? De ter amizades. Isso é muito bom. Me conta aí, de onde vocês vieram antes, né? Vieram pra esse casão aqui, porque... Bom, a gente morava em Londres, mas por causa do meu trabalho, né? Eu tive que ser transferida pra cá. Ai, de onde você trabalha? Bom, amiga, eu sou vice-presidente de um banco muito famoso. Não acredito que eu trabalho em banco também? Você trabalha em banco, que bom. Então, acho que você vai ser minha patroa, né? Porque eu sou atendente. Acho que sim, pelo jeito, né? Ah, me dá um aumento aí. Ai, mas me conte aqui. É muito bom a cidade de Brookhaven pra se morar, né? Ah, é bom. É óbvio que é ótimo, entendeu? Eu tenho sempre uns mal-olhados, mas você tem que tomar cuidado, né? Como assim, mal-olhado? Ai, olha, tem umas pessoas que são meio, assim, interesseirinhas, tá? Mas fica... Ah, não, tudo bem. Isso eu sou de boa com isso. Ó, relaxa aqui. Eu não sou, hein? Eu não sou. Ah, já vai, já vai, já vai. Ah, com certeza. Olha, Marlene, espero que você goste do bolo. Daqui a pouco ele tá sumindo aí, hein? A gente vai experimentar. Minha filha adora um bolo, né, Sara? Gosta, e ó, comeu tudo já. Nossa, Sara. Tava com fome, né? Essa viagem foi de muitas horas, assim, avião. Sim, que até amanheceu. Bom, meninas, eu vou deixar vocês se ajeitando aqui. Qualquer coisa, vocês podem me chamar lá na minha casa, tá bom? Ai, tudo bem. A gente pode tomar um cafezinho na sua casa? Pode, com certeza. Mas eu levo o café, hein? Tchau. Tchau, tchau. Ai, ai, filha. Eu amei a Samira. Nossa, achei ela bem extrovertida, engraçada. Né, mãe? E trouxe o bolo e você não deixou nem um pedaço pra mim, Sara. Tá? Eu guardei na geladeira. Tá bom, filha. Acho bom a gente já conhecer a cidade, já ver a escola onde você vai estudar. O que você acha? Ah, pode ser. Então vamos, mãe? Vamos. Nossa, mas Brookhaven hoje tá parado, hein? Nada de fofoca, nem no site de fofoca. Pelo amor de Deus. Ai, viu? Não tem nada pra fazer também. Ai, não tô entendendo é nada. Cadê, viu, esse pessoal? Ai, meu Deus. Ô, peraí. Marlene! Oi, Samira. O que foi, querida? Opa, sai aí do carro. Vamos conversar. Onde você tá indo? Ai, eu tô indo mostrar a cidade pra minha filha. Mostrar a escola onde ela vai estudar. Por quê? Ah, nossa. Eu, nossa, só quero saber mesmo, sabe? Pra onde você vai aí, hein? Pra escola. A escola de Brookhaven é boa, viu, amiga? É ótima. Ai, que bom. Nossa, e esse carro aí, né? De 2021. Carrão, hein? Pois é, menina. Ai. Olha esse carro. Você vai trabalhar amanhã, né? Com certeza. Ai, eu acho que você podia bem me dar uma carona. Olha o meu carro, como que ele é bem pequenininho. Tá quase pifando, olha, Marlene. Sério que tá pifando o seu carro? Aham. Ó. Nossa, é pequeno mesmo. Mas ele é bonitinho, adorei, viu? Adorei também. Ele é bonito, né? Fofo, mas não tá bom. Mas eu posso te dar carona. Eu dirijo já. Mas eu vou com a sua mãe. Você quer ir com a gente pra algum lugar? A gente vai estar passeando por Brookhaven. Ah, e é? Vocês vão almoçar? Sim. É, vamos também. Ai, vamos. Leva, eu vou atrás. Não é problema. Vamos, gente. Vamos atrás. Calma, Samira. Uhul. Olha, gente, que tudo. Eu no carro de luxo. Ai, ai, ai. Essa Samira é uma figura, viu? Ai, gente, vamos almoçar, né? Que fominha. Ai, tão bom. Vamos no shopping. Não, restaurante. Não, no restaurante, filho. Eu quero conhecer esse restaurante. Dizem que a comida daqui é ótima. Tá bom, mãe. Ai, é boa mesmo, gente. Eu posso falar, hein? Vamos. Fui uma vez só, porque é caro. Ah, só uma vez? Sério? É, é carinho. Ó, bife, viu? Ah, você vai pegar o prato mais caro? Aham. Ah, tudo bem. Eu também vou pegar um bife, que eu adoro, né? Eu acho que eu vou pegar um bife também. Ah, você tá sentando no meu lugar, hein, Marlene? Ai, sorry, querida. Ah, ok. Deixa eu sentar aqui. Ai, gente, muito bom passear com vocês, hein? Você é minha melhor amiga, Marlene. Ah, que ótimo. Eu adoro ter amizade, né? Pois é, querida. Come a comida, vê se você gostou. Vou até tirar uma foto do meu prato aqui. Deixa eu tirar uma foto. Pronto, tirei, gente. Você vai postar no seu Instagram? É, óbvio. Sou blogueira. Ai, gente, eu já comi bastante, eu tô cheia. Ai, eu também. Deixa eu pegar aqui o dinheiro. Ai, Marlene, você não vai acreditar. O que foi? Eu esqueci minha carteira. Sério? É. Ah, tá, não tem problema, eu pago. Eu tenho cartão. Ai, nossa, black card. Card, que isso, Marlene. Pois é, não tem problema, dessa vez eu pago, tá, querida? Ah, é que eu esqueci mesmo, sabe? Esqueci mesmo. Pronto, paguei. Ah, então tá bom. Vocês vão agora na escola? Sim, vou mostrar a escola pra minha filha agora, pra Sarah. Ah, então tá bom. A gente também podia dar uma passadinha no shopping, né, depois. Ai, acho que não vai dar muito tempo, mas eu posso passar, né? Não, vamos passar. Aqui primeiro no shopping, depois vocês passam na escola, por favor, eu tenho que sair. Meu Deus, Samira, minha filha precisa ver a escola. Não tem problema, ainda é dia. Vamos, vamos, Sarah. Você quer fazer o quê no shopping, Samira? Você não tem dinheiro. Vamos lá, vamos lá. Nossa, gente, olha esse filme que tá. Tá vindo. Ai, gente, eu queria tanto comprar uma blusa, mas eu tô sem dinheiro, sabe? Que triste. Ah, na próxima vez você compra, né, querida? Sim. Ah, mas eu queria tanto. Olha, Marnene, se você comprar pra mim, eu te dou depois de dinheiro. Eu tenho, né? Mas eu só esqueci mesmo. Ai, tá bom, Samira. Eu vou fazer a boa pra você, tá? Tá, fica aí que eu vou buscar e você me dá o cartão. Não, não, querida. Eu vou com você. Eu não posso dar o cartão na sua mão. Nossa, Samira, por que que você tá pedindo muita coisa pra minha mãe, hein? Ah, por nada não. Preciso comprar. Olha, meninas, fiquem aí que eu já volto. Tá, tudo bem. Sarah, minha filha, eu tô achando essa Samira uma vizinha muito fofoqueira e metida, hein? Enxerida. Ai, também, mãe. Você viu, eu já mal saí com ela, ela já veio correndo no carro, já tive que pagar o restaurante e agora tá pedindo pra mim comprar uma roupa. Ai, não tô gostando disso daí, não, hein? Ai, nem eu, mãe. Tudo bem que ela é legal, engraçada, mas não sei, viu? A gente acabou de conhecer uma pessoa e ela já faz todas essas coisas. Ai, meu Deus, viu? Né, mãe, não sei não, mãe. Bem, mãe, é melhor você não ser muita amiga dela, não, sabe por quê? Por quê? Porque a gente acabou de conhecer ela, a gente não entende muito no que ela faz. É verdade, é bom a gente ficar um pouco esperta com ela, né? Ei, meninas, comprei, olha só que linda. Não era só uma blusinha? Tem um monte de coisa nessa sacola? É. Não, tem três blusinhas só, gente. Relaxa. Eu vou te pagar depois que eu passo o Pix mais tarde, tá? Ah, tudo bem. Vamos, vamos, já me deixa em casa, por favor. Não, mas eu tenho que ir pra escola. Não, não, eu preciso ir pra casa. Ai, Sara, deixa essa mulher em casa, pelo amor de Deus. Ai, gente, obrigada, adorei o dia de hoje, viu? Vocês adoraram também? Ah, tá, foi até que meio divertida. Meio divertida, foi super. Tchau, Samira, tchau, tchau, tchau. Tchau, meninas, rápido. Ó, amanhã eu passei aqui em casa. Bom, bom, tchau, tchau. Sara, pelo amor de Deus, acelera esse carro, vamos logo na escola ver essa escola onde você vai estudar aqui, pelo amor de Deus. Não, eu acho que é essa daqui, mãe. Será que a gente vai ter que começar a sair escondida de casa? Ai, não sei, hein? Bom, olha aqui. Aqui vai ser sua escola, então amanhã você já vem pronta. Nossa, linda essa escola chiquérrimal, olha. Nossa, é linda. Ai, que é tudo. Mãe, tem até piano. Ai, que bom, vai ter aula de músicas, isso é muito importante. Bora, vamos pra casa e vamos rápido antes que aquela vizinha doida apareça pra encher o saco. É, né, mãe? Só fica pedindo coisa. Né? É porque a gente vai ter que sair a pé pra ela não ficar pedindo carona, viu? Né, mãe? Então vamos voltar pra casa, né, antes que ela vai lá e quer algumas coisas com a gente. É, bora, bora. Mãe, mãe, mãe. O que foi, Sarah? Eu recebi uma mensagem da escola e eu tenho que ir hoje. Tá bom, você não vai comer uma fruta, um muffin, um pão pra escola? Eu vou levar alguma coisa pra eu comer lá, tá? Ai, tá bom, filha. Toma cuidado, viu? Dirige direitinho pela cidade que você não conhece as coisas aqui direito. Tá bom, mãe. Já vou indo, tá? Tá bom. Tchau, querida. Ei, ei, Sarah, Sarah. O que que foi, Samir? Onde você tá indo? Onde você tá indo? Pra escola. Ai, me leva ali no mercado rapidinho. Ah, mas você não pode ir andando, não? Não dá, não dá. Eu tô super atrasada. Eu quero não... Eu que tô atrasada, menina. Que atrasada. Não, por favor, Sarah. Lembra. Sá, sá, ha, ha, ha. Gente, best friends. Vamos, me leva lá. Ai, tá bom. É, tá, obrigada. Nossa, confortável esse carro aí. Lá atrás é desconfortável. Mas aqui é melhor ainda. Deixa eu tirar uma foto. Ai, vou fingir que é meu. Como assim? Eu que tô dirigindo, tá? Ai, relaxa, Sarah. Ai, vai logo. Eu preciso ir. Tchau, linda. Tchau. Me busco também daqui a pouco. Tchau. Ai, que tudo. Ganhei uma caroninha boa. Daqui a pouco eu vou pedir outra carona pra ir no dentista. Meu Deus. Ai, de novo essa menina. Não me poupe, não. Opa, e aí? Ô, você é a menina nova, é? Sim, meu nome é Sarah. E você? Ai, meu nome é Gustavo. E aí, como você tá? Ai, tô bem. Mas você conhece uma menina aqui? Que menina? Me fala o nome, hein. Samira. Ah, Samira? Ai, eu conheço sim. Ela é minha vizinha da frente. Eu moro na frente da casa dela. Mas o que você tem com a Samira? E eu acho melhor você nem falar com ela, não, viu? Por quê? É perigoso. Por quê? Porque, bom, ela é meio interesseira e ela é folgada, viu? Quando o meu pai, né? Que agora eu moro sozinho. Quando o meu pai tinha um carro, uma Ferrari, ela só pedia pra ele ficar levando ela em todos os lugares possíveis. Meu Deus. E eu vi que você tem um carrão bom, ela vai ficar pedindo só agora que eu tenho uma motoca. Então. Agora que eu tenho uma motoca, ela nem me pede nada. Só porque eu tô de motoquinha, viu? Ainda bem, hein? Sorte sua. Ah, mas eu queria um carrão. Mas, bom, sorte minha mesmo. Mas se eu fosse você, eu tomava muito cuidado aí. Você e sua mãe, viu? Porque ela é cobrinha. Ai, meu Deus. Eu usei, então é por isso que ela tinha aqui e carona, né? Todas as vezes. Ela vai ficar pedindo carona até não poder mais. E olha só, eu acho melhor você não comprar nada pra ela, viu? Porque ela não paga depois. Você já fez isso? Não, mas a minha mãe, sim. Ai, meu Deus do céu. Viu só? A mãe entrou em uma encrenca. Ela gosta de pegar as coisas pra comprar assim no cartão das pessoas e ela não paga. É? Aham. Nossa, você entrou em uma grande rascada. Mas, bom, eu vou estudar agora, ó, Sara. Vou ver se fica de olhos abertos, hein? Tá bom, então. Também vou estudar. Meu Deus, ainda bem que eu fiquei sabendo disso. Eu acho que eu vou falar pra minha mãe agora, meu Deus. Eu acho que... Sara! Oi, Sara, eu vim te buscar aqui na escola. Ah, não dá não. Não dá não. Oi, amiga, me leva lá pra casa. Ô, Samira, cadê o seu carro, hein? Eu falei... Você vai ficar pedindo carona, hein? Ué, por que você tá brigando comigo? Eu não tenho nada a ver com isso daí, não, hein? É, mas senão eu vou gastar muito a gasolina. Ah, eu pago depois, relaxa. Deixa eu falar com sua mãe. Deixa eu falar com ela. Ô, Marlene! Ô, Marlene! Ô, Samira, o que foi? Samira, você pode me dar licença? Eu quero falar uma coisa pra minha mãe. Eu quero falar com sua mãe também. Ô, gente, decida em quem vai falar comigo. Não, não. Dá licença, Samira. Não, não, não. O que foi, Sara? Mãe, sabe um amigo da minha escola que eu fiz amizade com ele hoje? Ah, não sei o que que tem. Ele me falou que essa Samira aí é fofoqueira. Sério? Bom, eu vou tomar muito cuidado com ela. Marlene, Marlene. Ela é interesseira. Ai, tá. Fala mais, fala mais. Oi, querida. O que foi? Então, deixa eu conversar com você. Ó, amanhã eu tenho dentista, sabe? E assim... Mas amanhã, querida, eu vou trabalhar. Amanhã eu também trabalho. Só que aí você me deixa no dentista. Mas o dentista é perto, eu dou trabalho. Então, você me leva junto? Samira, cadê seu carro, querida? Ah, então. O meu carro, ele tá quebrado, viu? Eu falei pra você. É bonitinho, mas... Mas ainda... É, eu não tenho dinheiro pra pagar. Se você quiser pagar... Ah, não, não. Então, me dá carona, né, miga? Ah, tá. Fazer o quê? Bom, eu te espero amanhã, hein? Ah, tá. Tchau. Tchau, amiga. Tchau, querida. Tchau. Ai, Sara, meu Deus. Eu não tô aguentando essa mulher. Sério, eu tô pensando em ir embora de Brookhaven. Ela não para de pedir coisa, hein? Amanhã eu vou trabalhar, eu vou ter que dar carona pra ela. Ou eu, né, mãe? E levar a bonita pro dentista. Né, mãe? Ela tá pedindo muito. É melhor a gente não ser mais amiga dela. Ai, pois é, viu? Bom, deixa eu preparar a janta pra gente. Tá bom. Ai, ai, vamos de cafezinho agora. Ai, meu Deus. Cadê meu açúcar? Eu não acredito que tá botando açúcar. Eu não acredito que eu vou ter que ir na casa da Marlene pedir, hein? Ai, que coisa, hein? Espero que ela esteja em casa. Ai, meu Deus, viu? Olha o carrão dela, viu? Acho que eu vou pedir pra dar uma voltinha nele. Marlene! Opa, entrei. Oi! Oi, o que que você quer agora, mãe? Então, tá faltando açúcar na minha casa e eu tava fazendo um cafezinho pra eu já dormir, né? E faltou, amiga. Ai, meu Deus. Tá, pega o açúcar ali na geladeira, pelo amor de Deus. Pega o açúcar, vai, vai. Ai, deixa eu pegar aqui. Ai, obrigada pelo açúcar, hein? Ai, de nada. Tchau, boa noite, viu? Eu preciso descansar. Tchau. Ai, também. Tchau. Tchau, tchau. Vai embora essa menina. Não, gente, pera aí. Ah, tá bom, tá indo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, fala sério, viu? Essa mulher não para de encher o saco. Né? Ela pediu açúcar ainda. É só ir no mercado, né? Ai, filha, vamos dormir que amanhã eu preciso trabalhar. Vamos. E amanhã eu tenho que ir pra escola, né? Pois é. Tchau, filha. Tchau. Boa noite. Pra você também. Ai, ai, já acordei aqui. Hora de ir pro trabalho. Deixa eu ver se a minha amiga Marlene já tá aqui fora. É, acho que ela tá atrasada. Ô, Marlene. Ô, Tania. Oi, Samira, o que foi agora? Vai, vamos me levar pro trabalho. Eu também trabalho no banco. Tá, né? Vamos. Ai, você tá meio desanimada hoje. O que foi? Ai, nada. Eu não dormi muito bem, não. Sabe? Ai, que pena, amiga. Eu dormi ótima, viu? Ai, eu imagino mesmo. Vamos pro banco aqui do lado, ó, linda. Isso. Você podia ter vindo a pé, né, querida? E você também. Não, eu não, querida. Eu, hein. Ai, ai, chega o meu dia. Ai, Marlene, você podia me ajudar aqui? Eu não sei fazer umas coisas. Mas como que você consegue trabalhar aqui então, minha filha? É que eu menti no currículo. Você tá doida? Ai, eu não tenho tempo pra te ensinar, não. Eu tô cheia de coisa. Não, mas como que faz isso? Eu não sei usar esse cartão. Como que eu uso esse cartão? Eu preciso fazer um negócio, Marlene. Marlene, 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 Marlene. Eu vou surtar, Samira, pelo amor de Deus. Para de mexer. Marlene, Marlene, por favor. Olha só quantas coisas eu tenho que fazer aqui no computador, sabe? Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu não posso fazer o seu trabalho. Eu não sou paga pra isso, querida. Marlene. Por favor, Marlene, Marlene. Como que faz isso? Olha, eu vou te trancar dentro do cofre. Ai, amiga, para de graça. Olha como que faz isso, ó. Não sei, ó. Olha, você aperta o F, digita o Alt e Ctrl C, tá bom, querida? Aí você vai nos clientes que não pagaram as faturas, você liga pra eles, ok? Ah, entendi. Vê tudo com esses clientes. Aí você tem que ligar um por um, mandar e-mail, mandar SMS, tá, querida? Tá bom, Marlene. Pode trabalhar aí, que eu vou trabalhar aqui. Meu Deus, ai. Além de fazer o meu trabalho, tem que fazer o seu. Não sou paga pra isso, eu, hein? Marlene. Ai, Marlene, eu vou embora. Ai, dá licença, eu tô na hora de almoço. Tchau. Me leva também. Não, não vou te levar, não. Me leva aí, Marlene. Me leva. Sai, sai, sai. Eba, vamos almoçar, Marlene. Não, eu não vou almoçar. Não, não vou, eu vou ficar aqui fora. Ai, eu também. Eu quero te fazer companhia, amiga, vamos conversar. Não, eu não quero companhia. Marlene, vamos. Ai, meu Deus do céu. Me deixa em casa, então. Ai, eu vou, deixa. Entra logo aí, pelo amor de Deus. Ai, Marlene, se bem que a gente podia bem sair juntos pro shopping, né? Não, eu não tenho tempo pra shopping, querida. Eu tenho muito trabalho. Ah, eu não tenho tempo. Ai, fica na sua casa mesmo, viu? Ai, Marlene, você tá chata hoje, hein? Eu? Olha aqui, querida. Eu vou te falar uma coisa. Você é pagar pra fazer o seu trabalho. Se você não pagar pra fazer o seu trabalho, eu vou te demitir. Ah, Marlene, você me adora tanto. Você não vai fazer isso. Tchau, amiga. Tchau, tchau, tchau. Ai, meu Deus, quem aguenta essa mulher? Eu vou surtar. Ufa, agora eu vou trabalhar tranquila com aquela mulher, não me enchendo o saco. Ai, ela não consegue nem fazer o trabalho dela. Bom, deixa eu trabalhar aqui porque o meu dia tá cheio. Ai, viu? A Marlene já tá me enchendo o saco. Ela não quer fazer o que uma amiga faria. Ai, eu não acredito. Eu tenho que falar pra alguém na rua. Gustavo, Gustavo. Ai, o que foi, Samira? Já não tenho dinheiro. Não tenho nada pra poder te ajudar aí, não, entendeu? Ai, larga disso, Gustavo. Eu quero fofocar com você. Sabe a vizinha nova, Marlene? Ai, o que que tem, Helen? Ela e a filha dela, não é? É isso mesmo, então. Ela, nossa, é muito ingrata. Ela não quer me levar pras coisas, sabia? Nossa, eu acho isso uma pouca vergonha. Ai, mas ela não tem obrigação de ficar te levando. Ai, tem sim. E digo mais. O quê? A Samira tá fofocando. Não, deixa eu ver aqui. É com o Gustavo, deixa eu ver. Ai, então, nossa, sério. Muito chato isso. De verdade, Gustavo. Você não acha? Ai, você não tem que achar nada não, entendeu? É isso daí mesmo. Ai, eu acho ela uma chata e feia, viu? Nunca mais vou ser amiga dela. Eu só vou usar todo o dinheiro dela. Eu vou embora. Tchau. Ai, tchau. Meu Deus, eu preciso falar isso pra minha mãe. Eu vou lá agora, meu Deus. Eu tenho que ir a pé ainda, mas tudo bem. Ainda bem que é pertinho. Ai, eu não me atraso muito, né? Eu já vou chamar ela. Mãe! Mãe! O que foi, Sara? Eu ouvi a Samira conversando com o Gustavo, meu amigo de escola. Conversando o quê, menina? Ela falou que você é chata e que vai usar todo o seu dinheiro. O quê? Eu não acredito nisso. Depois de tudo que eu fiz por ela... Ai, sério, Sara. Eu dei até carona pra ela. Meu Deus, sério. A gente tem que dar um fim nessa mulher. Não vamos mais conversar com ela. Não vamos deixar ela entrar na nossa casa e nem no nosso carro. Vamos viajar, mãe. Que coisa feia. Coisa feia. Ai, não. Eu vou lá na casa dela terminar a amizade. Vamos lá comigo. Vamos lá, mãe. Quer que eu dirijo? Vai, filha. Dirija, porque eu tô muito brava. Tá bom, mãe. Ai, que coisa. A gente é amiga das pessoas. Elas ainda falam mal da gente. Que coisa feia. Por isso que eu falo, mãe. A gente não tem que ser amigo de todo mundo só se a gente conhecer melhor. Ei, Samira. Vou ganhar dinheiro agora. Ai, o que é isso? O que é isso? Nada não aí, hein. Oi, migas. Vamos pro shopping? Migas, pro shopping. Peraí, você é muito falsa, tá, Samira? O que foi? Eu vi você conversando com o Gustavo, tá? E falando que minha mãe é chata. Ai, sua mãe não é chata, não. Você ouviu errado. Tá falando pra ele que é muito legal. Bom, a partir de hoje eu não quero mais amizade com você, porque eu tô vendo que você é uma vizinha com qualquer interesseira. Não, pelo amor de Deus, amiga. Tchau, acabou a amizade aqui, por favor. Não fale mais comigo, nem nada. Por quê? Tchau. Marlene, não, Marlene. Tchau, vambora, Sara. Vamo pra casa. Me leva aí, me leva aí no carro. Me leva, por favor. Sai, sai, sai. Ai, fala sério, viu? Ai, ai, mãe. Ela só pede carona e ainda bem que eu vi isso, hein? Porque senão a gente gastaria dinheiro à toa. Então, e nem pagou as roupas ainda que ela comprou no shopping, nem pagou o restaurante. Mas tudo bem, deixa pra lá. Eu não quero mais falar que essa mulher nunca mais na minha vida. Eu também, mãe. Nossa, viu? O que ela falou pra mim doeu na minha alma. Eu acho que eu vou parar de ficar falando mal das pessoas e ser mais amigável e não usar elas. Acho melhor eu parar com isso aí. Tô muito arrependida, sabe? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.